Mais um modelo da Mercedes-Benz que você confere comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do ComprecarTV. E dessa vez trouxemos aí um lançamento bastante recente da marca. Estamos falando aí do GLB, que foi apresentado aí no final de 2020, aqui para nós. Pois bem, pessoal, esse modelo aqui chega para completar a família dos produtos da linha G da Mercedes-Benz. G, em alemão, vem de Gellandewagen. Gellandewagen é a palavra que eles usam aí para designar esses carros utilitários. E como é que está essa família G hoje? Começa no GLA, que inclusive a gente pode chamar aqui de praticamente irmão dele. Eles usam a mesma plataforma. Depois a gente tem o GLC, que é derivado justamente da classe C. E o C vem justamente de Compact, um executivo compacto. Então o GLC é derivado desse executivo compacto. Depois nós temos o GLE, que aí vem da derivação do classe E, que aí seria o executivo propriamente dito, né? O veículo de classe executiva da Mercedes-Benz. E aí nós temos o GLS, que é derivado do classe S. O S em alemão é Sounder ou Special, classe especial. Aí você tem o grande SUV GLS. E nós temos também na Mercedes-Benz o propriamente G, que aí sim é o autêntico e verdadeiro Gellandewagen. Aí sim para essas aplicações mais no fora de estrada. Pois bem, voltando aqui ao GLB, qual a principal diferença do GLA? É o fato de, apesar de ser a mesma plataforma, ser, digamos assim, praticamente o mesmo projeto, o GLB é um modelo que transporta sete pessoas. E o mais importante de tudo isso, hoje no mercado brasileiro, nessa categoria de produtos premium, apenas a Mercedes-Benz tem um veículo de sete lugares. Porque os concorrentes, tanto os concorrentes alemães, como também a marca Volvo, não oferecem essa opção. Para ficar claro e não acontecer nenhuma confusão, não significa que os concorrentes da Mercedes-Benz não possuem veículos de sete lugares. Sim, eles possuem, porém, são veículos que não estão nessa categoria aqui de compactos. São outras categorias de veículos maiores e bem mais caros. Então já vamos falar aqui da parte dianteira do carro, o que ele tem aqui em matéria de iluminação. Aqui a gente tem um sistema LED High Performance da Mercedes-Benz, ou seja, tudo, absolutamente tudo aqui na frente é LED. E como é que isso aí está distribuído? Então a gente tem um farol baixo aqui com essa tecnologia do tipo projetor, que é LED. Aí do lado nós temos ali um outro bloco para o farol alto, também é em LED. Nós estamos vendo aqui a assinatura da lanterna, tanto na parte de cima do farol como na parte de baixo, que também funciona como luz de rodagem diurna, que é LED. E aqui na parte superior a gente também vai ter o pisca incorporado, também em LED. Outra coisa em LED, como a gente está vendo, o farol auxiliar ali embaixo também é LED. Ou seja, todo o conjunto aqui da parte dianteira da GLB 100% em LED. E temos mais tecnologias aqui. O símbolo da Mercedes-Benz ali na frente é fechado, porque temos ali atrás um radar, que emite ondas eletromagnéticas em relação aí ao carro da frente. Aquele sistema é utilizado, entre outras coisas, para o controle de cruzeiro adaptativo aqui no modelo. E tem mais coisa, além do radar, a gente também tem duas, não uma, mas duas câmeras instaladas ali atrás do espelho retrovisor, que filma a pista e trabalha em conjunto aí com o radar frontal. Aquelas câmeras também são utilizadas para os sistemas de assistência à condução, como por exemplo, esse carro está equipado com o sistema de permanência de faixa, tá? Então, quando você está dirigindo na estrada, ele enxerga as faixas de rolamento, e aí no momento que você começa a sair dessas faixas, você pode programar o carro apenas para te avisar ou até mesmo atuar sobre o volante para trazer você para o centro da faixa. E quando você está saindo mesmo da estrada, além de você ter essa atuação no volante, ele tem um outro sistema que a gente já viu em outros carros da Mercedes-Benz, que ele também freia as rodas do lado oposto para também trazer o carro para o centro da faixa. Ou seja, é um sistema de assistência à condução bastante completo. O motor aqui, pessoal, já é conhecido aqui do mercado brasileiro. Estamos falando aqui do GLB 200. Então, os carros de plataforma MFA, que é justamente o GLA, o GLB, o A, o CLA, que tiverem a designação 200, vão utilizar exatamente esse mesmo motor. Estamos falando de um motor 4 cilindros em linha, montado de forma aqui transversal. Esse motor é 1,3 litros turbo com sistema de injeção direto de combustível e duplo comando variável. Esse motor é um motor bastante moderno. Inclusive, a gente já explicou no canal que este motor foi desenvolvido em parceria aí com a Renault. Inclusive, o novo Captur tem um motor que é bastante parecido com esse. Não é exatamente igual. E por quê? Aqui na Mercedes-Benz, esse motor tem uma potência máxima de 163 cavalos e o torque máximo é de 25,5 kgfm, atingido aí a 1.620 rotações por minuto. Aqui, ele é somente a gasolina. Se vocês forem olhar lá no Captur, vocês vão perceber que lá ele tem um pouquinho mais de potência e um pouquinho mais de torque, porque o motor é flex. Então, a gente está vendo que apesar de ter o mesmo desenvolvimento, as finalizações dos motores nas respectivas marcas têm aí suas diferenças. Ainda assim, aqui no Mercedes-Benz, ele tem uma excelente performance, porque ele está associado a uma transmissão robotizada de dupla embreagem, que a Mercedes-Benz chama de 7G DCT. O DCT vem de Dual Clutch Transmission. É a mesma transmissão que a gente tem aí, por exemplo, na GLA e até mesmo na A200. Pessoal, esse conjunto, ele é bastante eficiente. Para vocês terem uma ideia, o GLB aqui vai de 0 a 100 em 9,1 segundos. E a velocidade máxima dele é de 207 km por hora. Nada mal para um carro que tenha, digamos assim, uma vocação familiar. Olhando aqui pelo lado, é quando a gente vê as grandes diferenças que existem entre o GLB e o GLA. Olha só, pessoal. Ainda que os carros sejam montados na mesma plataforma, eles têm coisas iguais e coisas bem diferentes. Falando das iguais, eles têm exatamente a mesma largura, GLA e GLB. Também, a bitola dianteira e bitola traseira também são exatamente iguais. Entretanto, olha como as dimensões mudam na questão do comprimento. O GLA tem 4,41 m. Esse daqui tem 4,63 m. Bem maior. O entre-eixos também cresce. No GLA é praticamente 2,73 m. Enquanto aqui nós temos praticamente 2,83 m. Ou seja, cresce 10 cm o entre-eixos, justamente para a gente poder comportar aqui a terceira fileira de bancos. E falando das construções, pessoal. Em matéria de suspensão, aí tanto o A quanto o B são bem parecidos. Suspensão totalmente independente na dianteira do tipo McPherson e suspensão totalmente independente aqui na traseira do tipo multibraço. Inclusive, os dois modelos também contam aí com freios a disco, dianteiros e traseiros. Agora, olha só como são pequenos os ajustes. Aqui, pessoal, as rodas são aro 19 polegadas. Enquanto lá no GLA, as rodas são de 20 polegadas. Vocês percebem que tem aí uma jogada de acerto de esportividade. Aqui os pneus são 2,35 m de largura, perfil 50. Enquanto no GLA é 2,35 m a mesma medida, porém um perfil um pouco mais baixo, 45. Isso tudo acaba interferindo, sobretudo, na questão de desempenho e conforto. E tem mais algumas coisas que eu quero destacar aqui na lateral desse carro. Como, por exemplo, aqui no espelho retrovisor, nós temos o repetidor de seta incorporado, inclusive em LED, que é um elemento importante de segurança. Outro detalhe, vocês estão vendo aí o rack de teto, que ele é bem longo, bem comprido. Isso ajuda bastante quando você tem aquelas travessas de acessório a colocar equipamentos aí em cima, principalmente aqueles bagageiros externos. Agora, tem uma outra coisa que é muito interessante nesse carro. Prestem atenção quando eu abro a porta. Vocês estão vendo que a porta, ela vem até aqui embaixo. O que que isso muda? Na grande maioria dos carros, o que acaba acontecendo, é que a porta, ela abre um pouquinho mais aqui em cima. E aí fica aquela caixa embaixo, que normalmente, quando o carro está sujo, você vai descer do carro, às vezes você vai colocar ali a perna e acaba sujando a calça. Aqui, como a porta vai bem até embaixo, ele protege essa área suja. Não tem perigo de quando você vai descer do carro, acabar sujando a calça. É um detalhezinho interessante, mas que acaba fazendo a diferença. Aqui atrás, a gente pode destacar mais algumas coisas. Assim como acontece lá na frente, toda iluminação traseira desse carro é em LED. Então, a gente tem aqui luz de lanterna, luz de freio, luz de pisca, luz de ré, tudo em LED. Em matéria de assistências, a gente tem aqui quatro sensores de estacionamento, fazendo par com os quatro sensores de estacionamento dianteiro. E aqui a gente também tem uma câmera que fica oculta ali naquela parte média do porta-malas. Ela abre um compartimento quando você aciona aí a câmera de ré, o que acaba sendo bem interessante. E por fim, pessoal, não podemos esquecer que essa tampa do porta-malas também tem acionamento elétrico. Agora, vocês devem estar vendo aí no vídeo, devem estar falando assim, ah, esse carro tem dupla saída de escapamento ali na parte de baixo, né? Não, não tem. É fake. A saída de escapamento é apenas uma e ele sai lá embaixo do carro, do lado direito do carro, né? Então, aquela questão ali é muito mais uma coisa estética que o carro tem do que efetivamente duas saídas de escapamento. E como é aqui o porta-malas da GLB 200? Pois bem, pessoal, essa tampa aqui tem acionamento elétrico. Você consegue abrir usando um botão lá dentro do carro, botão aqui na tampa ou até mesmo ainda a chave de telecomando. E se você precisar, com a chave no bolso, você pode fazer o movimento do chute que o porta-malas também se abre. Como ele tem acionamento elétrico, olha só, nós temos dois botões aqui. Então, quando você está fechando o porta-malas, se você precisar parar o movimento, você tem um botão aqui de stop justamente para isso. E tem mais coisas aqui também, porque se você estiver abrindo esse porta-malas numa garagem que é um pouco mais baixa e precisar parar a tampa, você aperta esse botão, ela vai parar aqui um pouquinho mais baixo. E olha só, se você precisar, dá para fechar a tampa também aqui pela chave de telecomando. Ou seja, como vocês estão vendo, o que não falta aqui é praticidade para usar essa tampa. Num veículo de sete lugares é sempre recorrente aquela pergunta, qual a capacidade para volume de compartimento de cargas? Então vamos lá, com as três fileiras levantadas nessa posição que vocês estão vendo aqui, nós temos 130 litros de capacidade aqui. Agora, se a gente rebater os bancos aqui da terceira fileira, e como vocês podem ver, é bastante simples o procedimento, basta puxar aí duas alcinhas, aí a capacidade aqui sobe para 500 litros até a linha do vidro. Mas e se você precisar levar as coisas aqui atrás, elas vão ficar à vista de outras pessoas? Não pessoal, a GLB tem aqui este compartimento que quando você levanta, você tem acesso justamente àquela cobertura retrátil que a gente monta aqui justamente para cobrir o porta-malas. Com a cobertura montada é muito simples, basta você puxar ela aqui e prender ela aqui nas laterais para deixar as suas coisas guardadas aqui protegidas. Também é possível você rebater aí os bancos da segunda fileira, e nesse caso você vai formar praticamente um piso plano aí dentro do veículo. O rebatimento da segunda fileira é igualmente simples, você tem ali alcinhas que você puxa e o banco já dobra. Nessa situação, olha como o espaço fica bom. Você tem aí 1055 litros até a linha dos vidros e até 1680 litros usando o espaço até o teto. Agora imagine que você precise levar 5 pessoas e cargas um pouquinho mais longas. Dá para fazer isso na GLB. Os bancos com essas configurações modulares, você usa eles de forma a ajustar essas necessidades. E se você tiver mais carga e forem 4 pessoas, aí você também consegue deixar aqui um bom compartimento de cargas, a carga longa e ainda assim transportar 4 pessoas. E o espaço aqui na segunda fileira, como é que é? Pois bem pessoal, esse entre-eixos aí de 2,83, o que acaba sendo relativamente generoso aí para um veículo de segmento compacto, consegue acomodar bem as pessoas. Olha só, eu estou usando aqui o banco traseiro na posição mais vertical. Vocês estão vendo que tem uma diferença para o banco que está aqui do lado. Então você tem aqui uma alcinha que você consegue deixar ele aqui em uma posição mais gostosa, mais reclinado. E você também tem um outro detalhe aqui, porque este banco aqui, os dois bancos aqui na verdade, na proporção 2 terços e 1 terço, eles também correm aqui no trilho. Então você consegue colocar o banco aqui mais para frente. Então vocês estão vendo aqui a diferença que você consegue justamente para aumentar o espaço de quem vai ali na terceira fileira. Evidentemente que com o banco aqui mais para frente, olha só, meus joelhos praticamente encostaram aqui no banco dianteiro. Mas ainda assim, seria possível andar por curtos períodos nessa posição. De toda forma, você tem aqui efeitos modulares para, por exemplo, numa situação de emergência, você obviamente não vai viajar numa situação mais confortável. Mas você vai conseguir levar pessoas aí até 1,75m nesta fileira e até mesmo proporcionando um pouco mais de espaço para quem vai na terceira fileira. Agora destacando as amenidades que a gente tem aqui na segunda fileira. Para começar, olha só, essas redinhas aqui atrás dos bancos dianteiros práticas para você colocar tablets, revistas e outros tipos de objetos. A gente também encontra aqui uma série de outras coisas, como por exemplo, alça de segurança aqui no teto. Também tem ganchinho aqui para você poder pendurar aí, de repente, um cabide. Você também tem saída de ar-condicionado aqui para o banco traseiro. Tem mais esse pequeno porta-objetos aqui e ainda uma tomada ali do tipo USB-C, que é um novo padrão para você poder carregar dispositivos. Tem mais coisas. A gente também tem esse descansa-braço aqui que, olha só, a gente tem mais dois porta-latas, inclusive com um desenho aqui bem moderno para você poder apoiar latas ou garrafas. E tem mais outro detalhe aqui. Imagine que esteja viajando alguém ali na segunda fileira, de repente crianças, e você só tem duas pessoas aqui nessa posição. Você consegue ainda rebater essa parte aqui do banco no meio, seja ou para colocar cargas ou até mesmo para ficar mais fácil aí a comunicação com quem está ali na terceira fileira. Ou seja, temos muitos recursos aqui na segunda fileira de bancos da GLB. E a terceira fileira de bancos aqui, como é que é? Bom, todo carro que tem essa terceira fileira de bancos, a gente normalmente vê aí um espaço um pouco mais limitado. E aqui não é diferente. Tanto é assim que a própria Mercedes-Benz coloca de forma clara na divulgação dela que o espaço aqui atrás é para pessoas de até, no máximo, um metro e sessenta e oito. Não é o meu caso. Eu sou maior do que isso. Mas para que eu consiga entrar aqui atrás, olha só, o banco da segunda fileira, a gente deixou essa parte aqui rebatida para vocês poderem ver. Mas essa parte aqui montada, o banco aqui da segunda fileira, ele está totalmente para frente. Ele não está aqui na posição mais vertical. A gente até consegue colocar ele aqui um pouquinho mais vertical. Nesse caso aqui, as minhas pernas não chegam a encostar. Mas se a gente colocar ele todo aqui para baixo, aí o meu joelho está praticamente encostado aqui. E eu vou dizer para vocês, não é muito confortável. Agora, evidentemente que isso aqui é para ser usado por crianças ou adolescentes. E tem que ser mesmo criança ou adolescente. Porque o próprio acesso aqui atrás não é muito fácil também, né? A gente só tem essa opção aqui de rebater os bancos. Então você não tem ali um acesso muito prático. Ainda assim, dá para destacar algumas coisas. Como por exemplo, nós temos aqui uma prateleirazinha dos dois lados, inclusive com porta USB, USB-C, para você manter dispositivos aí carregados. E também tem mais aqui dois porta-latas aqui no centro. Então a gente consegue ver que pelo menos a criançada vai aí com o seu smartphone carregado. E eventualmente aqui com as suas latinhas ou garrafinhas de suco. Mas o espaço aqui definitivamente não é para adultos. Então é muito mais uma posição de conveniência do que necessariamente assentos reais para você colocar pessoas adultas e de estatura normal. E como é que é o espaço aqui no banco dianteiro? Pois bem, usando a mesma configuração que a gente usou ali para medir ali atrás, eu vou dizer para vocês que o espaço aqui é bom. Inclusive o banco é bastante anatômico. Você se sente aí abraçado quando você senta no banco. Detalhe pessoal, tanto o banco do passageiro quanto o banco do motorista possuem ajustes elétricos com três posições de memória e isso fica ali na porta. Você também tem aqui o botãozinho do ajuste lombar. Esse fica aqui na parte de baixo. Aí você consegue subir e descer o ajuste lombar e colocar ele para frente e para trás. Então você tem ajustes bem precisos aqui do banco. Falando em matéria de acabamento, aí é aquele padrão Mercedes-Benz que é verdadeiramente muito bom. Então começar aqui pela porta, porque na parte superior da porta, couro, suave ao toque, inclusive alcochoado, com costura. A gente também tem nessa parte aqui de baixo da porta, couro, onde você apoia o braço. Aí você tem alguns detalhes aqui. A gente não sabe dizer se é plástico com acabamento de alumínio ou se é efetivamente alumínio. A gente tem isso aqui na maçaneta, aqui para destrancar a porta e até mesmo aqui em parte da extensão do painel. Mas você acaba encontrando aí um pouquinho de plástico duro, né? Essa parte aqui da porta aqui é plástico duro. Essa parte aqui de baixo também é plástico duro. E aqui na parte superior do painel, nós também temos aqui um material suave ao toque, emborrachado. E aí temos mais um outro detalhe aqui de uma outra peça. A gente acredita também ser um plástico, mas parece uma madeira aqui, uma madeira escurecida. De toda forma, nós temos um acabamento bem bonito aqui na Mercedes-Benz. Em matéria da versatilidade de porta-objetos, ali na porta tem amplo espaço para você guardar várias coisas. Inclusive uma posição inclinada para você colocar ali garrafas, né? Não pode ser lata, porque é bem inclinado. E você ainda tem espaço adicional para guardar várias outras coisas. Porta-luvas, como é que é? Quando você abre o porta-luvas, ele abriu praticamente inteiro aqui, sem encostar nas minhas pernas. E ele tem um bom compartimento aqui dentro. Inclusive tem uma prateleirezinha aqui do lado, né? Eu diria que até cabe aqui um smartphone nessa prateleira. Ou seja, a gente vê um excelente acabamento padrão Mercedes-Benz aqui, com materiais que ainda que você tenha aqui um plástico duro, mas você vê que ele tem um acabamento bastante preciso, encaixes muito bem feitos. E além do material suave ao toque. Ou seja, tem espaço, é versátil e ainda assim não deixa de oferecer um acabamento de primeiríssima linha. Bom, vou falar um pouquinho aqui desse painel da Mercedes-Benz, que ele é um painel totalmente virtual. E você consegue interagir com ele usando aqui os botões do volante do lado esquerdo. Inclusive, pessoal, nós temos uma espécie de touchpad aqui, onde você consegue justamente acessar essas informações. E até mesmo uma tecla home, onde você consegue escolher o que você quer ver. Então, por exemplo, a gente tem aqui primeiro este menu que vocês estão vendo de assistência. Inclusive, aqui a gente consegue ver que existem telas adicionais nesse menu de assistência. Depois nós temos aqui o menu do telefone, quando existe um telefone conectado por Bluetooth. Temos também esse menu de navegação. Só que, olha pessoal, esse carro não tem GPS embarcado. E eu conversei com a Mercedes-Benz perguntando por que alguns carros não têm GPS embarcado. E a explicação que eles me deram foi a seguinte. O GPS embarcado depende de, primeiro, você ter a disponibilidade do mapa para a sua região. No caso, aqui nós temos esse mapa. Além disso, tem uma outra questão que é o mapa está totalmente adaptado para a tecnologia do carro. E muitas das vezes, quando você coloca o mapa no carro, você precisa colocar outras tecnologias no veículo. Porque é um pacote de tecnologia todo montado e atrelado, montado lá na Alemanha. E o que acontece? Nesse carro aqui, o GPS, para estar nesse carro, teria que colocar uma série de outros dispositivos que ainda não funcionam no mercado brasileiro. E isso encareceria demais o carro. Portanto, a opção pela questão do custo-benefício foi de não colocar o GPS embarcado. Mas nós temos aqui a integração Android Auto e Apple CarPlay. Bom, explicada a questão da navegação, temos aqui o menu do computador de bordo. Vocês conseguem ver que aqui nós temos várias telas, onde a gente consegue ter o velocímetro digital também no centro. Temos aqui o indicador de consumo instantâneo. Temos aqui o indicador de performance de como está sendo a sua condução. E mais as informações gerais aí do computador de bordo. Outra função que a gente tem é a função de rádio, a mídia que a gente está utilizando. Então, aqui a gente consegue ver. No caso, eu estou usando aqui um pendrive no USB. E uma coisa muito legal que a gente tem aqui é justamente a possibilidade de a gente trocar o estilo do painel. Então, você tem ali a exibição clássica. Você tem essa exibição esportiva aqui, que também é bem interessante. E tem uma outra exibição, que é essa progressiva. Ela dá um visual bem futurista e tecnológico aqui. E além dessas funções todas que a gente tem aqui, pessoal, a gente também consegue, por exemplo, utilizar aqui o botão do cursor para mudar o mostrador do lado direito. Então, vocês estão vendo aqui, a gente consegue escolher outras funções do lado direito, inclusive o assistente de condução, se tivesse o mapa de GPS, o indicador de performance, de direção, o consumo instantâneo ou até mesmo o contagiros. Então, você consegue deixar esse painel aqui bem configurado ao gosto de cada motorista. E isso é bem interessante por conta dessa tecnologia que acaba integrando o mostrador do motorista à central multimídia nesse conjunto que a Mercedes chama de MB-UX. Outra coisa muito legal aqui no GLB200 é justamente a central multimídia, o MB-UX, que você tem essa tela integrada ao mostrador. Só que do lado que você tem justamente a tela da multimídia, você também tem a possibilidade aqui do touchscreen na tela. Então, você pode interagir usando o botão do volante com o touchpad que tem no volante, você pode interagir usando o touchpad que tem aqui no centro do carro, rolando o dedo aqui na parte tátil, ou até mesmo a tela multimídia. Então, você escolhe como você quer fazer as coisas. A gente já explorou várias vezes esse material aqui da Mercedes-Benz em outros carros que a gente testou, né? Então, a gente tem uma matéria um pouquinho mais completa sobre essa central, por exemplo, na matéria que a gente fez da GLA. Então, aqui eu só vou destacar os pontos mais relevantes dessa central. Uma das coisas legais que a gente acha aqui é essa parte de conforto dos bancos, aonde você tem uma cinética de banco, né? Que nenhum nome está ali. Quando você aciona ela, o que ele faz? Ele fica fazendo pequenos movimentos no banco, né? Ele fica mexendo assim um pouquinho o assento, um pouquinho o encosto, para não deixar tão cansativa a posição. E você consegue ajustar exatamente quais são as superfícies que você quer que faça essa cinética. Se é só o assento, o encosto do banco, a superfície e o assento. Aí você consegue determinar até mesmo a duração desta cinética. E você tem no banco do motorista e no banco do passageiro. Outra coisa legal que você tem aqui são os indicadores de performance do carro. Isso aqui é bem interessante porque, por exemplo, aqui você tem a indicação de quanto você está pisando no freio, quanto você está pisando no acelerador e até mesmo o ângulo que as rodas estão girando aí na parte da frente. Isso também tem indicação do motor em tempo real, voltímetro, potência do motor em kilowatts, torque do motor e a pressão do turbo. E aí nós temos as demais funções onde você consegue configurar o carro. Você também tem aqui as funções de mídia e a conexão com o telefone. Mas diferenciar o mesmo aqui da Mercedes-Benz é a possibilidade de você poder conversar com a central e dar comandos para o carro. Vamos ver? Olha só. Oi Mercedes! Como posso ajudá-lo? Abrir as persianas. Estou abrindo as persianas. Olha só, abriu as persianas aqui do teste solar. Muito legal isso, né? Agora vamos dar outro comando. Oi Mercedes! Pois não. Fechar as persianas. Estou fechando as persianas. Como vocês estão vendo, a gente consegue dar vários comandos de voz sem ter que apertar nenhum botão. Basta falar esse comando específico. A central multimídia entende que você está falando com ela. E óbvio, tem uma lista enorme de comandos, né? Você pode ajustar condicionado, você pode mudar a estação de rádio. Tem uma série de coisas que você consegue fazer. E isso acaba sendo um diferencial bem interessante pelo fato de você não precisar apertar botão para dar um comando aí para o MB-UX. Antes da gente dirigir aqui o GLB, vamos falar um pouquinho dos equipamentos que a gente encontra. Sistema de chave presencial. Partida aqui para o botão. Ajustes. Cinto de segurança aqui, pessoal. Tem ajuste de altura. E o banco também tem todos os ajustes elétricos. Inclusive, você tem eles aqui na porta. Então, você tem aqui inclinação do assento, a altura de todo o conjunto e até mesmo a inclinação do assento além da distância. Ou seja, você consegue achar uma posição bastante confortável quando você faz os ajustes aqui na porta. Inclusive, você também tem aqui três memórias. Ainda aqui na porta, botões com um simples toque para abertura e fechamento de todos os vidros. Também temos ajuste dos espelhos e o botão aqui para fazer o rebatimento dos espelhos laterais em garagens apertadas. Também temos um botão ali embaixo para abrir a tampa do porta-malas elétrica. Lado esquerdo, nós temos o botão aqui do freio de estacionamento, né? No caso, o freio de mão aqui virou um botão. Controle dos faróis e também para você ligar e desligar o farol auxiliar dianteiro. E até o mesmo farol de neblina traseiro. O volante, a gente também conta aqui com ajuste de profundidade e até mesmo ajuste de altura. Isso aqui permite aí uma posição bastante confortável para você dirigir. Além dos pedal shifts aqui atrás para você interagir com a troca de marchas. Falando aqui do console central, olha só. Aqui o descansa-braço também é um amplo porta-objetos, é bem profundo. E tem mais duas portas USB do tipo C aqui para você manter os seus equipamentos carregados. Aqui nós temos um apoio de mão para você poder usar justamente aqui o touchpad que faz interação aí com a tela da central multimídia. Ao lado desse touchpad, a gente tem alguns botões importantes, como por exemplo, o Dynamic Select, que você consegue usar os modos de condução do veículo entre o Eco, que é o econômico, Comfort, Sport e o Individual, que você consegue configurar manualmente. Também temos aqui dois porta-latas ou porta-copos e mais um compartimento adicional aqui na frente. Detalhe pessoal, aqui nós temos uma entrada USB do tipo C, que inclusive você usa aí para fazer integração Android Auto e Apple CarPlay com fio e até mesmo leitura de pendrive. Nesse caso, vocês vão perceber aqui que eu tenho um pendrive e eu uso um adaptador do tipo USB convencional para o USB-C, para que o pendrive possa ser lido e funciona numa boa. Esses adaptadores são fáceis de achar aí no mercado. Bom, falando aqui das saídas de ar-condicionado, pessoal, uma de cada lado aí do veículo e mais três centrais aqui, onde você tem aqui na horizontal a saída aberta, na vertical a saída de ar fechada. E você também tem aqui os controles físicos do controle do ar-condicionado, que é digital e automático de dupla zona. Então, você consegue acertar aqui a temperatura do passageiro e motorista, além de algumas outras funções, como recirculação, sincronizar as temperaturas. E você tem um botão aqui de menu, que quando você aperta ele, as funções do ar-condicionado também são disponibilizadas na tela do multimídia, que inclusive é touchscreen. Então, quem prefere pode usar a tela do multimídia em vez dos botões físicos. Então, o que a gente consegue ver aqui no GLB? Temos muitos ajustes, posição confortável para dirigir, vários recursos e a oferta de porta-objetos também é bem interessante. Vamos lá para a nossa manobra. Lembrando que a alavanca de câmbio nesse carro é uma haste aqui atrás do volante, justamente por isso que ele tem aí esse console super organizado. Você economizou o espaço da alavanca de câmbio. Bom, aqui a gente já tem a câmera de ré, os indicadores do sensor de estacionamento lá de esquerdo, que você está vendo inclusive em modo gráfico. E olha só, você tem duas linhas de guia dinâmica, né? Por falta de uma tem duas. Tem uma aqui no modo gráfico e tem uma outra aqui na imagem que você consegue ver, né? Então, você consegue ver exatamente por onde o carro vai passar e o espaço que ele vai utilizar. Agora, além desse modo de visão, você tem mais um outro aqui, que é o modo grande angular, justamente para quando você vai dar ré em vias bem movimentadas, né? Então, você consegue ver bem ali os cantos para ver se tem veículo aí se aproximando. Então, aí você pode usar o modo que você achar mais confortável. Vamos usar esse aqui da linha de guia dinâmica. Como já foi falado, né? O carro tem aqui o freio de estacionamento eletrônico, que libera automaticamente aí dependendo do uso que você está fazendo. Ó, esse barulho que vocês escutaram foi justamente a passagem de um carro atrás que indica, que alerta o motorista para esse tipo de situação, para prevenir aí acidentes. Bom, a direção tem assistência elétrica, o que deixa aí o conjunto bastante leve. A gente vê que a câmera tem uma ótima resolução. Inclusive, ó, vamos aproveitar e mirar aqui numa árvore. Vamos ver a precisão dos sensores. Olha só. Funcionam muito bem. Eles têm uma ótima precisão aí, né? Agora vamos lá para o nosso teste de lombada e tachão. Lembrando, né, que a gente já explicou por que faz esse tipo de teste aí no canal. Tem um vídeo falando sobre isso. Mas aqui a gente quer ver como é que a suspensão se comporta nessas situações bem típicas de Brasil, né? Vamos primeiro alinhar aqui com os tachões. Bom, eu vou dizer para vocês que é aquela suspensão de carro alemão, né? Extremamente consistente. Não achei ela tão suave em matéria de absorver o movimento dos tachões, mas a gente percebeu que o isolamento acústico aqui é muito bom, tá? Então a gente tem essa vantagem do carro ser silencioso, ter uma suspensão muito consistente, mas eu até esperava que ela fosse um pouquinho mais macia. Vamos ver agora aqui, passando na lombada, 30 por hora, vamos ver como é que o GLB se comporta. Vamos lá. Primeira lombada. Passou bem. Eu senti um pouquinho de extensão muito rápida da suspensão dianteira. Não sei se deu um fim de curso na extensão, né? Mas passou bem. O importante é que não bateu e nem raspou. Vamos ver a segunda lombada, 30 por hora. É, pessoal, quando ele está saltando a lombada, a sensação que dá é que a suspensão estende toda, né? Então ela dá um fim de curso ao contrário aqui. Mas ela passa bem. Ela não chega a demonstrar nenhum tipo de fragilidade, por assim. Vamos ver agora aqui no piso ondulado. Aqui, ó, suspensão muito macia nessa situação. Terceira lombada, 30. Aqui eu já não senti tanto esse fim de curso da suspensão estendendo. A gente vê que a suspensão é bastante confortável do carro. Até agora nenhuma das lombadas bateu ou raspou. E agora a nossa quarta e última. É, pessoal, só essa questão mesmo da extensão da suspensão. Mas o carro não bate, não raspa. Isso é muito bom para o Brasil. E aqui no piso ondulado, a gente vê que o isolamento acústico é bom. E também nós temos uma suspensão bastante macia. Isso acrescenta, obviamente, muito conforto. Vamos aqui para a nossa manobra de fim de rua. Vou conferir aqui com o espelho se a GLB está alinhada aqui com o lado direito da guia. Sim, ela está alinhada. Então, vamos fazer aqui a nossa manobra agora. Vamos ver como é que o carro se comporta. Inclusive, ó, ele já desligou o motor. Justamente o sistema de start-stop. Está aqui o iconezinho no painel aceso. Se a gente quiser desligar essa função, basta apertar aqui o botão perto do botão de partida. Ele desliga a função de start-stop. Bom, vamos lá para o nosso ponto de referência. Vamos virar toda a GLB. A gente vê que o volante é bem leve. Muita precisão aqui nessa direção com assistência elétrica. E olha, para um carro desse tamanho, até que virou bem. Os sensores dianteiros entraram automaticamente, como vocês estão vendo. Vamos recuar ela um pouquinho para a gente poder desvirar aqui o volante, né? Para não forçar o pneu na guia. E vamos aqui concluir a nossa manobra. Câmera de ré. Uma bote, uma resolução. Linha de guia ajuda bastante. E a GLB saiu um pouquinho deslocada aqui para o lado esquerdo. Eu vou dizer para vocês que é um tamanho aqui, que normalmente a gente faz aqui na rua, o teste. É de um sedã médio. O espaço que a gente ocupou aqui, a gente já viu em outros carros aí no mercado brasileiro, que estão nessa categoria de sedã médio. Ou seja, não ocupou tanto espaço assim. Moral da história, pessoal. Vai passar numa boa em lombada, valeta e buraco. A gente não percebeu nenhum tipo de fragilidade aqui. Só essa questão de quando você passa muito rápido na lombada, a suspensão estende e faz aquele barulho de fim de curso. Mas isso não é um problema, tá? É uma característica. O que interessa é que a suspensão não bate, não raspa. A parte inferior do carro. Ela é confortável para piso ondulado. Isolamento acústico é muito legal aqui no veículo. E por fim, manobrar também não vai ser problema, né? Sensor de dianteira e traseira e câmera de retraseira. Poderia ter uma câmera dianteira? Bom, um carro dessa categoria, sim, poderia ter uma câmera dianteira. Mas não chega a ser nenhum pênalti ou um crime, assim, que a gente tenha que fazer algum tipo de crítica. Hora da gente ir aqui para a estrada para testar aqui o GLB. Sempre lembrando, né, pessoal, o carro tem luz de rodagem diurno em LED, né? Com sistema totalmente full LED. Bom, vamos dar uma olhadinha como é que o carro se comporta nessa aceleração semi-urbana. Vamos ter uma ideia aqui de como é que é a resposta do motor. Você consegue ver que ele usa bem pouca rotação aí para ganhar velocidade, né? Então, é um motor que disponibiliza bastante torque já em baixa rotação. E esse câmbio robotizado de dupla embreagem tem a vantagem de fazer trocas mais rápidas, né? Do que quando a gente compara, por exemplo, com um câmbio automático que tem conversor de torque. Além de que o câmbio robotizado de dupla embreagem não tem perda, né? Com conversor de torque você acaba tendo um pouco de perda por causa justamente do conversor de torque do câmbio automático. E aqui não acontece isso. Então, você tem um conjunto bastante ajustado aqui. Como a gente consegue ver o rodar do GLB é bastante suave. E eu já vou aproveitar aqui, inclusive, usando o limitador de velocidade que esse carro tem. Que ele tem o controle de cruzeiro adaptativo e o limitador de velocidade. Já liguei aqui o limitador de velocidade em 100 km por hora. Vamos ver aqui a velocidade em função de rotação, olha. 100 km por hora. Já estamos ali em sétima marcha. A gente consegue ver o D7. Olha que rotação baixa, pessoal. Ali eu diria 1.600 giros, talvez 1.650 rotações. Rotação bem baixa, efetivamente, aí em sétima marcha, o que ajuda a economizar combustível. Vamos dar o limitador agora aqui para 120. Acelerar até 120, vamos lá. Chegando aqui nos 120 km por hora. Vamos passar aqui o câmbio para a sétima marcha. E olha a rotação, apenas 2.000 rotações por minuto. Efetivamente, um giro muito baixo, que obviamente isso aqui ajuda e ajuda bastante a economizar combustível. Bom, pessoal. Vamos fazer agora o nosso teste de aceleração de 0 a 100. Vou ligar aqui a nossa câmera de precisão de medição. E olha só, esse carro tem vários modos de condução. Aqui no Dynamic Select, eu vou usar o modo Comfort e depois vou usar o modo Sport. Ar-condicionado ligado e sempre com a largada estolada. Vamos ver aí como é que o carro se comporta. Primeiro no modo Comfort. Vamos pisar aqui no freio, no acelerador e... A saída é um pouco lenta, mas depois que a marcha entra, ela vai bastante rápido. Ó, conseguimos aqui um 0 a 100 em 11.27 no modo Comfort. Vamos repetir agora no modo Sport. Agora vamos repetir aqui a nossa passagem no modo Sport. Então vamos mudar aqui para o Dynamic Select, o modo Sport. E eu vou fazer mais uma coisa aqui também. Eu vou desligar o programa de estabilidade para que o carro realmente saia aí com o máximo possível de potência. Vamos ligar aqui a nossa câmera de precisão para aferir aí o modo Sport. E vamos fazer de novo a nossa largada estolada. Então vamos lá. Pisando no freio, no acelerador e... A gente percebe que o carro canta pneu aqui na saída. Olha só, aqui a gente conseguiu um tempo um pouquinho menor. Foi praticamente 11 segundos. Para ser preciso, 11.01. O que a gente consegue ver é que não é necessariamente um carro super rápido, mas a gente tem um bom desempenho aqui no GLB. Pessoal, só por curiosidade, vamos fazer aqui uma largada no modo Sport, com o programa de estabilidade desligado, mas porém sem instolar o veículo. Vamos ver aqui como é que ele se comporta nessa situação. Então vamos lá. Bom, a gente conseguiu aqui um número de 11.13 segundos. Então a largada estolada mostrou que o carro conseguiu ser um pouquinho mais rápido, mas ainda assim esse modo foi melhor do que o modo Comfort. Bom pessoal, agora vamos aproveitar para demonstrar para vocês o controle de cruzeiro adaptativo aqui do Mercedes-Benz GLB. Aqui no volante você tem um botão que você alterna entre o limitador de velocidade e o controle de cruzeiro. Bom, ele já está ativado na função de controle de cruzeiro, agora eu vou fazer o set da velocidade. Então você escolhe a velocidade que você quer. No caso dessa rodovia aqui, são 120 km por hora. E você também pode escolher aqui a distância que você quer em relação ao veículo da frente. Então a gente tem aqui quatro distâncias diferentes. Eu vou colocar na distância mais próxima. Pronto. A gente já tem um veículo à nossa frente, que inclusive, vocês estão vendo aqui a tela de assistência à condução, mostrando ali até mesmo a distância aproximada em metros que nós estamos do veículo à nossa frente. O que eu vou fazer agora? Trocar de faixa, justamente para não ter um veículo à nossa frente. O que o veículo faz? Acelera o carro automaticamente até a velocidade que eu escolhi, que no caso aqui é 120 km por hora. E ele vai fazendo isso indefinidamente. A gente já viu bem como funciona esses sistemas de controle de cruzeiro. E aqui a gente está vendo que ele é bastante prático aqui de ser utilizado no Mercedes-Benz GLB. Além do controle de cruzeiro adaptativo, esse carro também tem aqui o sistema de permanência de faixa. Para isso, nós temos um botãozinho aqui de atalho no console, onde você consegue entrar nas funções do carro e você liga a função aqui. Aí ele diz assistente ativo de manutenção de trajetória. Inclusive ele coloca ali duas barrinhas verdinhas e um carrinho ali no mostrador. Vamos ver como é que ele funciona. Bom, ele já entendeu a trajetória. A gente vê que ele está conseguindo fazer a leitura. Vamos forçar o carro para fora da faixa. Olha só. O que ele fez? Ele freou o carro com o objetivo de tentar trazer ele para dentro da faixa. Vamos fazer de novo o teste. Aqui ele já não fez a frenagem. O que ele fez? Ele vibrou o volante. Vamos repetir aqui na faixa contínua. Bom, nesse momento ele não conseguiu fazer a leitura, pessoal. Lembrando que esses sistemas, eles dependem muito da capacidade de entender as faixas de enrolamento. Elas precisam estar muito bem pintadas no chão. Vamos fazer o procedimento mais uma vez aqui em relação a faixa contínua. Olha, ele conseguiu entender e frear o carro. Além desse sistema de permanência, que na verdade é um sistema de alerta, ele tem mais um outro aqui, que é esse daqui, assistente ativo de direção. Então, ele tem o aviso de saída, que é o sistema de frenagem, e o assistente ativo de direção. Aí sim, é como se o carro, por exemplo, ficasse mais no centro da faixa. Mas para esse sistema funcionar, você tem que habilitar também o controle de cruzeiro adaptativo. Então, eu vou fazer isso agora. Vamos ativar aqui o controle de cruzeiro adaptativo em 120. Vocês estão vendo que ali na parte de baixo do painel tem um volantezinho verde com duas mãozinhas. Então, o que ele vai fazer nesse momento? Ele não só vai manter a distância em relação ao veículo da frente, mas ele também vai atuar sobre o volante, olha, para corrigir a trajetória do carro. Então, são coisas distintas aqui, tá? O que vocês têm que entender. O sistema de saída de faixa, ele não vai te auxiliar na pilotagem. Ele vai apenas avisar quando você estiver efetivamente saindo, freando as rodas. Já esse outro, quando você usa o controle de cruzeiro adaptativo, aí sim, ele te ajuda, digamos assim, a guiar o carro. Mas isso aqui não é um processo de direção autônomo. É apenas um auxílio à condução, para quando você quer dirigir de forma mais relaxada. Evidentemente, vai desviar um pouquinho a tensão para central multimídia ou coisas do tipo. Ele vai manter aqui o carro no centro da faixa. Agora, é importante destacar que o sistema não funciona indefinidamente. Se ele perceber que você está muito tempo sem colocar a mão no volante, o que ele vai fazer? Ele vai reclamar. Ele vai dar um alerta aqui no painel, dizendo para você colocar as mãos no volante. Se você não fizer isso, ele vai desabilitar o sistema e você tem que habilitar novamente, porque direção autônoma no Brasil não existe por lei e isso não pode ser implementado nos carros aqui. A gente também fez aqui um teste de consumo bastante compreensivo com o GLB. Lembrando que esse motor do GLB é apenas a gasolina. Mas primeiro, pessoal, vamos passar para vocês aqui o número do Inmetro. Segundo o Inmetro, esse carro faz na cidade 10,1 km por litro. E na estrada, ele sobe para 11,7 km por litro. Não é um número tão impressionante assim no Inmetro, mas a gente fez a nossa medição de estrada. E olha só, a gente rodou aí 135 km durante 1h46, média horária 76 km por hora, o que caracteriza muito bem aí um circuito de rodovia. E a média que a gente conseguiu foi bem diferente da do Inmetro, 16,1 km por litro. Evidentemente que a gente fez essa média numa condição muito ideal, né? Obviamente aquela puramente de estrada, o carro velocidade constante, ar-condicionado ligado. Mas a gente pode falar nesse carro aqui em médias reais na estrada, girando aí na casa de 13, 14 km por litro. Não entendemos muito porque a média do Inmetro ficou tão baixa em relação ao que o modelo faz. Bom, o que a gente viu aqui do GLB é que ele é um modelo bastante interessante. Por quê? Ele hoje, no mercado brasileiro, quando a gente pega modelos de categoria verdadeiramente premium, e mais do que isso, os SUVs barra crossovers compactos, porque apesar dele ter aí um tamanho de médio para os padrões brasileiros, quando a gente olha para as marcas, né, que no caso seria Mercedes, Audi, Volvo e outras, ele é um compacto, né? Ele está sozinho nessa categoria. Quando a gente pega as marcas concorrentes da Mercedes-Benz, os modelos que tem em sete lugares, são modelos maiores e bem mais caros em uma outra categoria de produto. Se a gente pegasse aqui o GLB, então a gente tem o irmão dele que é o GLA. Quem que seriam os concorrentes? A gente teria aí o Audi Q3, que só tem em cinco lugares, o Volvo XC40, que só tem em cinco lugares, a BMW X1, que só tem em cinco lugares. Então, o grande lance da Mercedes-Benz foi trazer um veículo de categoria premium, numa classificação de compacto, que é hoje o único da categoria com sete lugares. Portanto, essa é a grande sacada. De toda forma, pessoal, o preço desse carro aqui, o que a gente vai fazer é deixar aqui no primeiro comentário do vídeo, também na descrição, porque como a gente sabe, os preços estão muito voláteis. Então, no momento da publicação do vídeo, a gente pega e coloca o preço lá atualizado, assim não tem divergência de preço em relação ao momento do vídeo publicado. E aí, pessoal, gostou aí do nosso vídeo? Então, por favor, deixa o seu joinha. Assim a gente sabe que você está aprovando o nosso trabalho. E se você não se inscreveu, faça isso. Afinal de contas, onde mais você vai encontrar vídeos tão detalhados, se não comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do ComprecarTV.